Música Acordo, vou tomar um banho, escovar os dentes, que é sempre bom, e depois já preparo o café para poder ir para o treino. O Panbar tem muita dificuldade? Sim, tenho feito comida em casa, passo no mercado com os tradutores, e eu quero, e chegando em casa, faço com o meu preparo, às vezes peço auxílio para a minha família, mas estou sabendo cozinhar e está ficando bom. Ficou sim, teve até um vídeo que eu repostei no Instagram deles comemorando os gostos, ficaram muito contentes, porque é sempre bom conversar dessa maneira, a minha chegada aqui no Caxiô, e ficaram muito felizes. Música Idari, Mugi, Mui Kai, Tabitai, Nemutai, Kambawa, Konnichiwa, Ohaiô, Sariu. Música 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 Música